E aí Ótimo pessoal, já podemos começar. Eu queria combinar algumas regras com vocês. A primeira eu vou tentar falar, a gente tem mais ou menos uma hora de aula. E aí vocês podem ir fazendo perguntas, eu vou tentar responder elas mais no final, que senão o meu tico e o teco se confundem aqui, é difícil ver a pergunta e continuar o raciocínio. Mas eu prometo que vou tentar responder todo mundo, então por favor. E para mim, quanto mais perguntas, melhor, ok? Acho que a discussão é mais válida e a gente aprende todo mundo junto. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Alessandro Gil. Para quem já me conhece de mercado, eu já estou há um tempinho, mais ou menos, nessa história de comércio eletrônico. E esses dias, até falando com a Vivida e com o Brasil, que eu sei que ela está ouvindo a gente aqui, no meio da discussão, me surgiu uma ideia, que é um pouco de como as empresas hoje estão fazendo o Marte, qual a dificuldade que a maioria dos varejistas estão enfrentando na internet. E eu fiz algumas associações, uma delas ficou um pouco engraçada, que é essa história de marketing de micareta. E eu vou tentar passar um pouquinho do que eu penso. E, obviamente, que eu não espero que todo mundo concorde comigo, mas eu gostaria de, pelo menos, provocar vocês a pensar um pouquinho diferente nas empresas de vocês, ok? Para começar, eu queria, em homenagem ao México ontem, quem assistiu o jogo, acho que ninguém gostou. Mas, muito em homenagem ao México e a esse personagem que todo mundo gosta, eu queria explicar rapidinho, todo mundo deve estar vendo o Rakuten Marketing, só para posicionar, que Rakuten Marketing, apesar de a gente ser do mesmo grupo, a gente é uma empresa totalmente diferente da Rakuten, que vocês já devem conhecer com um pouco mais de tempo, que tem hoje uma plataforma de comércio eletrônico e um marketplace. A gente é uma operação que é do grupo, mas ela é totalmente independente, totalmente separada da Rakuten, inclusive a Rakuten pode ser um dos nossos clientes, e hoje, na nossa Operação Brasil, a maioria dos nossos clientes não é de plataforma Rakuten. A gente está espalhado pelo mundo e, basicamente, o que a gente faz é ter canais de marketing, e hoje a gente é líder no mercado americano de afiliação, a gente tem uma empresa que está crescendo mais três dígitos em mídia de engajamento, e a gente acabou de adquirir uma empresa que é pioneira em modelo de atribuição na Inglaterra. Eu só quis posicionar para que vocês soubessem exatamente por que eu estou falando de marketing, mais especificamente de marketing, não tanto de comércio eletrônico, obviamente que o tema maior está dentro de um tema maior de comércio eletrônico, mas a gente se especializa muito em marketing digital. Aí o nosso grande, é um pouco dos nossos valores, que é transparência e simplificar a vida do profissional de marketing digital. Bom, antes de eu começar, eu especificamente a aula, a palestra, ou sei lá, essa troca que eu vou fazer com vocês, eu queria acertar as expectativas. Eu não vou falar de dez dicas para você melhorar a sua conversão, não vou falar sobre como fazer um e-mail marketing matador, não vou dar receita de bolo para você fazer nada, não vou explicar como é que vocês vão fazer dez selfies que vão mudar o mundo, enfim, o meu objetivo aqui é fazer vocês pensarem um pouquinho diferente. Eu acho que tem bastante gente fazendo esse tipo de coisa, eu acho que tem bastante gente fazendo, ajudando vocês em ações táticas de uma maneira bem importante, mas o meu objetivo é a gente começar a pensar um pouquinho diferente o nosso comércio eletrônico. Eu acho que a gente tem muito para crescer e eu acho que, acima de tudo, o nosso objetivo é preparar melhor as pessoas para que a gente consiga fazer algo um pouquinho diferente. Eu também estou focando um pouco o Web Seminário de hoje para esse aspecto, até porque eu não sei de vocês, mas toda vez que eu assisti ou participei de alguma coisa assim, em dez dicas para melhorar alguma coisa na minha vida, eu sempre saia com mais ou menos a mesma sensação. Ou eu já estava fazendo tudo aquilo que eles estavam me passando, ou era quase que impossível implementar, ou simplesmente deu uma melhoradinha na minha vida. nada que fosse efetivamente resolver todos os meus problemas, até porque nesse aspecto eu sou solidário ao nosso amigo Padre Quevedo, milagres não existem. Tudo que a gente consegue hoje é fruto de muito trabalho. Bom, acho que vocês não estão vendo o próximo slide. Bom, agora estão. Porém, como eu disse anteriormente, para mim também é importante ações táticas. Tudo que se faz para melhorar o dia a dia, para melhorar pequenas coisas, sempre é bastante importante. O que eu quero é que vocês, abrirem com vocês uma discussão mais estratégica e menos tática. Até porque eu acho que se a gente tivesse uma receita de bolo pronta para o sucesso, o Kotler seria a palminhinha, e não o Kotler. Eu acho que olhando bastante para o lado de marketing, é muito difícil você criar um grande diferencial para o consumidor quando se baseia toda a sua estratégia em 95 caracteres, que é o que um anúncio de Google consegue carregar. Ou então, a gente ficar o tempo todo baseando o nosso resultado de venda em simplesmente oferecer mais desconto ou uma prática de frete grátis. Cada vez mais eu sinto as operações sofrendo e sangrando com esse tipo de ações. É óbvio que elas são importantes, é óbvio que elas têm o papel delas, mas hoje no Brasil, a gente está focando o marketing digital em trade marketing digital. Tudo o que a gente faz hoje é voltado única e exclusivamente para o momento da venda. E a gente esquece de que marketing, de uma maneira geral, ele é muito mais do que isso. Ao se pensar marketing, a gente tem como obrigação pensar, primeiro, colocar o foco no consumidor. Segundo, pensar em todas as alternativas que a gente tem ao se posicionar no mercado. Eu tenho contato com inúmeras empresas hoje, já tenho tido isso desde, sei lá, 2006 ou 2005, que eu estou nessa história de comércio eletrônico. E o que eu vejo é cada... Infelizmente, muitas empresas focando toda a sua energia em fazer um esforço a mais para buscar aquele consumidor que está no momento da conversão. E isso, para mim, é um... Hoje, está cada vez mais se tornando um gasto enorme de energia com um custo cada vez mais elevado para depois ser algo praticamente inaproveitável. cada vez mais as empresas elas precisam se posicionar em todos os canais que o marketing pode oferecer. Se a sua empresa hoje no comércio eletrônico está única e exclusivamente pensando nas ações do ponto de venda digital, eu acho que você tem como obrigação, você como profissional de comércio, você como profissional de marketing digital, pensar um pouquinho diferente. Antes de eu seguir, eu só queria fazer uma pesquisa rapidinha. Quantos de vocês são de comércio eletrônico? Tem um comércio eletrônico? Ou trabalha no comércio eletrônico? Só para me dar um feedback ali no botãozinho positivo. Sim, sim, mas tem bastante. Por aqui também vale. Só para eu ter uma... Ótimo. E quantos de vocês estão... Tem gente que desenvolve. Ótimo. Quantos de vocês estão responsáveis pelo marketing? Ou o marketing faz parte das suas atribuições? Agência. Legal. Muito bem. Ótimo. Agência e sócio. Ótimo. Bom, seguindo aí... Onde é que está o segredo? Se eu disse há pouco que não existe receita de bolo, qual é o segredo dessa história toda? Basicamente, não tem tanto segredo assim. Basicamente, o que... Na minha visão, de quem já administrou verba de marketing e de hoje quem ajuda empresas varejistas a tocar em suas iniciativas de marketing, o segredo está no foco, né? E o foco tem que estar sempre no consumidor. Eu brinco com o meu time que, assim, todo dia, quando você acorda, o celular desperta, cada um deles tem que saber que... Eles estão acordando cedo para vir trabalhar porque tem um cara que paga a conta. Esse cara são os nossos clientes. Tudo que a gente faz tem que, durante todo o nosso dia, tem que estar dentro do nosso foco. Então, é um pouco da conversa que eu vou ter com vocês mais para frente, mas cada um de vocês devem trabalhar numa loja, num site de como se... que deve ter um nicho de mercado ou não. Pode vender de tudo, mas, de qualquer forma, vocês têm como missão identificar e personificar quem são os clientes de vocês. Do meu lado, eu faço isso e eu revejo, revisito isso constantemente para saber se o cara que eu estou atendendo lá na ponta é o meu cliente. E eu dou carta branca, ou seja, todo mundo que trabalha comigo tem carta branca para fazer tudo que for possível para atender esse nosso cliente desde que a gente mantenha, obviamente, a saúde da empresa. Então, tem que estar claro para cada um de vocês que o foco da empresa é o consumidor. Desculpa, eu honestamente, às vezes me sinto meio repetitivo em falar disso, mas, na prática, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo muito mais as empresas fazendo marketing de produto do que marketing de pessoas. As empresas estão cada vez mais preocupadas em saber quais são os produtos que vão vender e menos preocupadas em saber quem são os consumidores que vão comprar. E esse é um desafio e esse é um exercício que vocês têm que fazer o tempo todo. Então, afinal de contas, o que é marketing? Eu perguntei para o mestre dos magos e ele me disse algumas coisas. Basicamente, eu pincelei algumas coisas que para mim são mais importantes. E são três pedacinhos de conceitos que para mim têm muito a ver com o marketing, principalmente com o marketing atual. Com o marketing que o consumidor ou o cliente, de uma maneira geral, está cada vez mais ativo. A primeira coisa é botar em prática um conceito para os consumidores. Eu acho que, de novo, quando a gente pensa só em trade marketing ou só no marketing do ponto de venda, a gente, às vezes, está esquecendo de que qual é o conceito da tua loja, qual é o conceito do teu produto, qual é o conceito das coisas que você está vendendo e por que você é um pouco e por que você é diferente dos seus concorrentes. e como você coloca isso em prática para o seu consumidor. Como é que você tangibiliza tudo aquilo que você se diz estar vendendo para um cara que está principalmente no comércio eletrônico do outro lado de uma tela do computador. E aí, essa questão de estar do outro lado da tela do computador, às vezes, é mais difícil ainda de tangibilizar que existe uma relação humana que está sendo ligada pela rede, pela internet. O segundo ponto é interagir com compradores e vendedores. A grande função do marketing é criar um elo de ligação entre essas duas partes tão importantes. E a quarta é, obviamente, trazer lucratividade. Eu acho que todas as empresas, em cada empresa que vocês representam, que vocês são sócios ou que vocês são donos, a grande missão delas é trazer lucratividade. para mim, as únicas instituições que não são 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 lucrativas são ONGs, né? Ou instituições como a FIFA. Se bem que a FIFA tem um bilhão em caixa esses dias. Então, ela se diz uma instituição sem fins lucrativos com um bilhão em caixa. Mas, enfim. E aí, o que a gente tem criado? Se a gente tem hoje um mercado tão acirrado como o mercado brasileiro e a gente tem cada vez mais investido em ações táticas, muito mais táticas, muito menos estratégicas, voltadas ao ponto de venda, a gente quase que criou um ídolo a ser perseguido, que é o ROI. Infelizmente, o marketing online brasileiro, ele criou essa procura insana pelo ROI. O problema é que o ROI não significa lucratividade. Eu vejo, às vezes, em conversas com alguns varejistas que eu preciso de um ROI 5, eu preciso de um ROI 10, eu preciso de um ROI 20, ou seja, eu preciso sacrificar 20, 10%, 5% da minha margem, pior que não é da minha margem, mas é da venda do meu produto para uma campanha de marketing. O meu modo de entender, essa é uma visão errada, essa é uma visão que não faz com que o marketing seja sustentável. Eu estou vendo aqui que tem gente que está com problemas técnicos, eu não sei se o problema técnico é comigo ou se está todo mundo enfrentando, ou se só tem uma pessoa enfrentando problemas técnicos. Se vocês puderem me dar um feedback, desculpa eu interromper no meio da história. Ótimo, obrigado, gente. Então, não é o ROI que vai fazer as empresas crescerem. Outro dia, conversando com o Gabriel, que trabalha comigo, e a gente estava discutindo que a gente não faz mais marketing como antigamente. Essa história do ROI tirou até a visão de planejamento que a gente tinha de marketing. Antigamente, destinava-se um percentual de faturamento para os recursos de marketing. Hoje em dia, a verba é quase algo cíclico. Você tem uma verba, se essa verba estiver vinculada a um ROI. E o problema é que se você tem esse ROI, ele pode ser dependente, na maioria das vezes ele é dependente do seu faturamento total. Então, qual o percentual do teu tráfego, qual o percentual das tuas vendas que são oriundas do que a gente chama de tráfego direto ou orgânico, ou seja, de mídias que não são pagas. E pior, se a gente for pensar um pouquinho mais para trás, como é que essas pessoas que chegam no seu site sem terem vindo de uma campanha de search ou de um comparador de preços, chegaram na tua loja? A gente esquece de pensar que essas pessoas estão vindo porque muito provavelmente alguém despertou o desejo delas e se for tráfego direto foi você mesmo, só que você se esqueceu disso. ou seja, a tua marca faz sentido para algumas pessoas e a gente esquece de que esse investimento é importante. E aí, quando a gente fala em investimento em marca, eu acho que a gente tem uma visão ainda mais errada porque o investimento não é necessariamente em marca. A marca é construída com todas as ações de marketing, inclusive a de trade market. O que a gente tem que pensar é que cada um dos investimentos tem que ser feitos para acompanhar a jornada do consumidor e cada consumidor tem sua jornada e a jornada tem vários steps e é disso que eu vou falar. Bom, só para falar um pouquinho do consumidor antes da gente ir um pouquinho mais para a frente, e eu até citei um pouco disso, mas infelizmente o nosso consumidor está cada vez mais mal acostumado. A gente só vende para o consumidor se a gente está com o melhor preço ou se a gente tem frete grátis. Por isso a importância dos comparadores de preço aqui no Brasil e eventualmente sites de cupom. Enquanto em outros países o conceito de comodidade, o conceito de sortimento e principalmente de excelência em serviços ele é muito forte. Por que as pessoas adoram a Amazon nos Estados Unidos? O consumidor especificamente, os outros varejistas nem tanto. Porque a experiência do consumidor é excepcional. porque na grande maioria dos casos os prazos são correspondidos, na grande maioria dos casos o consumidor é bem atendido, na grande maioria dos casos ele encontra o sortimento que ele precisa e mais, ele encontra interação com outros usuários, ele encontra a informação que ele precisa, ele consegue se situar, ele consegue exercer o papel dele de consumidor, ele consegue interagir com a marca, ele consegue interagir com os produtos, ele consegue se posicionar perante a compra e a gente esquece de oferecer isso. O quanto de obviamente que se a gente for olhar o quanto a Amazon investe em marketing a gente muitas das vezes esquece de olhar para campanhas que não estão únicas exclusivamente voltadas ao retargeting ou ao search ou a campanhas de e-mail massivo. Boa parte dessas campanhas elas estão voltadas a PR, elas estão voltadas a pesquisa do consumidor, elas estão voltadas a investir em tecnologia para que o consumidor tenha melhor experiência. E obviamente que ela também está voltada com mídia, está voltada boa parte dela para mídia. mas as empresas que estão mais que estão se estruturando mais que estão com um posicionamento melhor em relação aos seus concorrentes, elas conseguem olhar para o marketing como algo que envolva o consumidor no seu dia a dia. E essa é a parte mais importante do marketing digital. enquanto isso eu vejo empresas no Brasil e aqui eu estou dando um exemplo de duas delas que infelizmente apesar de ter operações em loja física há de muito tempo estão fechando as lojas virtuais. O que me parece um contrassenso. Enquanto o consumidor ele se posiciona em vários canais de mídia e hoje em dia quem fala que e-commerce é algo que é o futuro da empresa ou já está no passado quem fala que o mobile é o futuro da empresa também já está no passado porque só para vocês terem uma ideia a gente tem quase 40 milhões de subscriptions de 3G no Brasil. Isso é quase o número de consumidores de internet aqui. Então o consumidor já está nesses canais o consumidor já pede que você os atenda o que é preciso fazer é como eu estrategicamente envolvo o consumidor por esses canais e como eu me comunico com ele durante o cotidiano durante a sua jornada de compra que pode estar no começo ou pode estar no fim na iminência da compra. por isso eu gostaria de novo de falar isso muita gente tem falado que comércio eletrônico é comércio é varejo e marketing digital para mim é marketing essa história de que a gente criou novos canais e que o Google veio para revolucionar como a gente fazia a mídia eu acho que ela é uma meia verdade eu acho que a gente muitas das vezes esqueceu de pensar que tem um outro carinha do outro lado da tela do computador interagindo com a tua loja e querendo comprar os seus produtos que está de novo voltando atrás e pensando em fazer marketing de produto e pensando em criar estratégias ou desculpe criar táticas para melhor desempenho em alguns canais e a gente esquece de que o consumidor ele não está só naquele momento na hora de fazer uma compra e quando eu falo nesse momento é quando alguém vai no Google por exemplo e vai buscar a TV de LCD LG ele já está próximo do momento de comprar uma TV de LCD LG ele já foi impactado lá atrás ele já tem a percepção que a TV LG ela eu não tenho não estou recebendo nada de LG para fazer a propaganda dela mas ela ele já teve a percepção de que essa TV vai vai funcionar e vai atender as suas expectativas ou seja já teve todo um trabalho e parece que o mérito todo foi desse último step de entrar num buscador e fazer uma pesquisa de um produto que ele já está querendo comprar e simplesmente prosseguir por uma loja porque ele viu que o preço ou a condição de entrega era melhor por lá então a gente esquece de que antes dele ir por esse último step ele tem vários outros impactos que são tão importantes quanto essa última fase do filme então o que que tem acontecido quando a gente foca única exclusivamente no ROI e no que a gente chama de ROI de last click a gente tem a nossa estratégia de marketing e a nossa visão do marketing totalmente milp né ou seja o ROI não pode ser a principal métrica e sim o quanto o marketing representa do teu faturamento né essa diferença essa diferença pode ser semântica e sutil mas ela faz toda a diferença né e por último como você quer ter resultado diferente se você tá fazendo a mesma coisa do que todo mundo isso é um outro ponto também que me incomoda muito é é a tal das das dez regras ou dos dez melhores detalhes de produto ou das dez campanhas de search tá todo mundo fazendo do mesmo jeito tá todo mundo criando estratégias ou criando ações táticas que são muito similares o consumidor não vê diferenciação né e no momento que ele vai fazer a compra ele acaba sempre optando por um diferencial que ele é ou preço ou condição de entrega ou ou frete e aí é onde eu quero chegar com isso esse aqui é o João né o João é casado pai de dois filhos ele torce para a ponte preta aqui para não criar polêmica ele está decidindo comprar sua viagem das próximas férias né ele já deu uma pesquisada já foi em algumas agências foi no shopping conversou com alguns agentes de viagem ele já passou por alguns sites de compra de pacote e ele está muito perto de decidir qual é para onde ele vai ou para que hotel ele vai ficar qual é o dia exatamente que ele vai baseado no preço ou na condição ou na literatura que ele encontrou sobre o lugar né resumindo no fim do dia ele está bem pertinho de comprar né esse aqui é o Josias o de baixo aqui a única coisa que ele tem em comum é na verdade são três coisas que ele tem em comum com o João primeiro o nome conhece com o Jota segundo que ele torce para a ponte preta também e terceiro que ele vai consumir turismo o problema é que ele está começando a olhar ele ainda não não tem uma ideia formada se ele vai viajar se ele vai para a praia ou se ele vai para o campo se ele vai ficar no Brasil ou se vai para fora ele está começando a olhar então ele tem um passo antes para a tomada de decisão dele e por último o Joaquim que de comum com os outros dois obviamente ele só tem o Jota e a torcida pela Ponte Preta mas ele é um potencial comprador de turismo porque afinal de contas todo mundo que trabalha tira férias quem aqui está louco para tirar férias eu estou contando a minha hora que faz quase dois anos que eu não paro então a Vivi já me mandou uma mensagem aqui bom em algum momento ele vai consumir turismo em algum momento ele vai precisar de um operador de turismo em algum em algum momento ele pode ir para o Nordeste Renato então qual é a oportunidade que se tem nesses três consumidores os três são potencialmente um cliente são potencialmente clientes de uma agência de turismo só que eles estão em momentos diferentes da compra e assim eu dei um exemplo de turismo porque é mais fácil da gente tangibilizar mas a mesma coisa acontece em a mesma coisa acontece em qualquer para qualquer produto quando você vai comprar uma televisão pode não durar um mês ou dois o seu processo de compra pode durar duas semanas mas você tem um processo de compra pode ser que eu não vá comprar uma TV agora mas em algum momento eu sou um potencial comprador de televisão então o que que os varejistas e o que que as marcas precisam fazer eles precisam falar comigo eles precisam falar Alessandro no dia que você for comprar televisão eu gostaria que você comprasse a televisão comigo e isso não acontece o que a gente vê é todo mundo se degladiando pelo aquele último clique daquela pessoa do João voltando a história de atrás que está aqui pertinho de comprar e a gente esquece de se comunicar com os consumidores que estão primeiro começando a formar interesse na compra e mais anteriormente ainda em começar a criar o reconhecimento de uma marca ou de uma possibilidade de compra é por isso que cada vez opa desculpa é por isso que cada vez o marketing está mais caro é por isso que hoje em dia as campanhas de CPC estão cada vez mais caras porque está todo mundo disputando o mesmo consumidor isso é lei da oferta da procura isso aqui é economia simples se está todo mundo disputando o consumidor nessa última fase do funil é óbvio que o consumidor vai ficar mais caro ali então salva algumas sazonalidades como por exemplo comprar presente para a namorada de última hora agora no dia dos namorados as pessoas estão em diferentes etapas no processo na sua jornada de compra e é o papel do varejista se atentar para isso e não de novo fazer o que eu disse atrás criar a mesma estratégia utilizar dos mesmos recursos mudar o seu anúncio de texto que tem 95 caracteres para ao invés de mostrar o preço parcelado mostrar o preço cheio ao invés de mostrar frete grátis mostrar o quanto de descontos você está ganhando não é esse tipo de história não é esse tipo de percepção que você vai causar ao seu consumidor porque se você investir nisso o seu consumidor ele não vai ser fiel a tua marca e aí que entra a micareta e aí a correlação que eu faço com esse evento dos jovens tão popular hoje no Brasil a gente está cada vez na micareta as pessoas estão preocupadas com o próximo beijo e no varejo brasileiro as pessoas estão preocupadas só com a próxima conversão ou seja mais uma pessoa na multidão sem eu saber quem ela é sem eu saber o que ela gosta sem saber quanto ela vai me trazer de lucro no futuro e sem eu saber o que eu preciso fazer o que eu preciso fazer para eu trazer ela com menos custo a gente não se preocupa mais com a conquista a gente não se preocupa mais com relacionamento de longo prazo a gente não sabe mais que aquela menina bonita da escola ela adora sorvete de morango ela volta para casa sozinha toda terça-feira porque o irmão Burkutu está na aula de judô a gente não sabe disso a gente só sabe que ela está na festa e ela está disponível e ela está querendo dar um beijo em alguém que seja eu e esse é o problema do varejo brasileiro a gente está preocupado com a próxima conversão seja ela qual for para quem for se ela vai dar prejuízo ou não e o que te traz isso? isso não te traz sustentabilidade o consumidor vai te trocar por qualquer 50 centavos mais barato você não você não trocou com esse consumidor você não sabe quem ele é você não acompanhou ele desde o início da jornada de de compra até o fechamento quem é que nunca se olhando como consumidor no momento de comprar alguma coisa principalmente pela internet não pensou por causa de 5 reais vou comprar nessa loja que eu conheço um pouco mais às vezes a gente esquece de se olhar como consumidor para definir quais estratégias que a gente vai fazer para os nossos clientes e eu não estou falando apenas da gente personalizar o email marketing ou adaptar as ofertas ou fazer um retargeting dinâmico é muito mais do que isso é entender que existem estágios e para cada estágio existe uma comunicação diferente se você quer criar reconhecimento do consumidor com a tua marca ou com a tua loja você tem que começar a trabalhar com ele muito antes dele pensar em comprar alguma coisa a gente esquece que é a somatória de todas essas iniciativas de marketing que vão levar a conversão obviamente em alguns casos a gente tem somatórias demais nessa história se gasta muito mas é muitas das vezes porque a gente não está pensando na jornada como um todo a gente esquece de se comunicar mas eu ainda continuo acreditando no amor as pessoas elas se apaixonam elas amam as marcas elas elas querem se relacionar elas querem criar vínculo o problema é será que a gente está se oferecendo para isso será que eu como um varejista estou criando vínculo com o meu consumidor esse é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje eu não sei se alguém tinha ideia desse número mas o nosso e-commerce é mais ou menos um pouquinho mais de 2% do total do varejo brasileiro enquanto nos Estados Unidos a gente chegou no ano passado nos 19% e o que que você como varejista vai ficar fazendo além de botar a culpa no consumidor porque ele nunca compra na internet o que que a gente está fazendo para mudar isso quais são as estratégias que a gente está fazendo para impactar o consumidor antes do momento da compra a gente esquece que para criar hábito para trazer uma nova legião de pessoas que estão agora se conectando na internet a gente também tem que se comunicar com elas antes delas comprarem não somente para aquelas pessoas que estão na eminência de comprar isso esse número ridículo é responsabilidade do varejo brasileiro não é não coloque a muleta no consumidor eu acho que a gente faz muito pouco para criar estratégias de adoção e de reconhecimento do canal internet como um canal tão importante quanto o varejo tradicional mais cômodo que o varejo tradicional com mais qualidade de serviço e com mais relacionamento com mais paixão do que o que a gente encontra nas lojas essa semana passada teve um evento nos Estados Unidos acho que o maior evento de comércio eletrônico do mundo chamado que é Internet Retailer Conference esse numa das sessões do evento foi divulgado esse número apenas 6% das pessoas clicam em links patrocinados enquanto 94% das pessoas estão clicando em outras partes em outros em outros links de busca orgânica ou seja se você está focando 100% do seu marketing em 6% das pessoas acho que você muito provavelmente deve estar fazendo alguma coisa errada com o teu investimento um outro ponto bastante importante isso aí é um estudo nosso Rakuten Marketing dentro dos nossos clientes a gente começou a medir a gente fez um estudo com base em modelo de atribuição e para quem não sabe muito bem o que é modelo de atribuição ele é a versão avançada da venda assistida que vocês devem encontrar hoje no Google Analytics por exemplo depois se alguém quiser saber um pouco mais disso vou ter o maior prazer de trocar e-mails ou informações com vocês meus contatos vão estar no final mas é basicamente o estudo do impacto de cada um dos canais de mídia na conversão na venda final ou seja se o cara viu um e-mail marketing se ele viu uma mídia display não estou falando que ele clicou estou falando que ele viu que é algo que por exemplo você não consegue saber no Web Analytics se você fez algum flight de TV spot de rádio a combinação dessas mídias todas o quanto elas acarretam na conversão e a gente achou um aumento surpreendente na conversão quando existem mais canais de vendas mais canais de marketing antes da venda a gente chega até quase 10% desculpa quase 10 vezes mais conversão em pessoas que foram impactadas mais vezes pela tua marca do que em pessoas que tiveram apenas um que não tiveram um impacto anterior a venda e aí você deve estar se perguntando eu vou pagar duplicado é óbvio que você vai pagar duplicado se você tem 1% de conversão na tua campanha de search significa que você precisa de 100 cliques para gerar uma venda aí eu pergunto para vocês vocês acham que desses 99 cliques que não geraram a venda quantos por cento dessas pessoas acabaram comprando de vocês por algum outro canal o que não existe é a visão estratégica o que não existe é a visão de comunicação para que a interação entre todos esses canais seja a mais efetiva possível para vocês terem uma ideia eu já cheguei a ver em um único pedido que demorou 4 dias para acontecer mais de 15 pontos de contato mais de 15 campanhas de marketing diferentes isso é muito comum de acontecer é só vocês pensarem de novo em vocês como consumidor quantas vezes vocês são impactados por uma por campanhas antes de efetuar uma compra todas as mídias elas se complementam e esse é o desafio do novo gestor de marketing esse é o desafio de quem está pensando em estratégias de marketing digital ou de qualquer tipo de marketing como usar a complementariedade de todas as mídias para fazer com que o consumidor tenha a percepção exata do que é a minha marca e obviamente compre mais vezes na minha loja tem um estudo de Harvard sobre a influência de media display em campanhas de search e vice-versa de campanhas de search em media display o custo de aquisição de display quando combinado com o search chega a ser até 35% menor e o ROI ou o retorno sobre o anúncio de campanhas de search quando combinadas a campanha de display chegam a ser 38% maior por que isso? porque as pessoas elas são impactadas mas elas muitas vezes não estão no momento da compra eu não sei se vocês já viram esse estudo mas isso é um estudo da Conscore a Conscore no finalzinho de 2012 fez um levantamento foi pesquisar a fundo o que acontece com media display na internet eles encontraram um número surpreendente 85% dos cliques da internet são feitos por apenas 8% dos usuários e o por que disso? perguntar essas pessoas elas disseram 67% disseram que elas não clicam em banner porque elas não querem sair das páginas que elas estão porque 99% da veiculação de media display ela está dentro de um portal de conteúdo a pessoa está no momento de ler o conteúdo ela não está no momento de comprar então essa é a percepção que você profissional de marketing tem que ter na hora de estruturar a sua campanha como o impacto do consumidor em cada um dos canais e como o impacto cada consumidor em seu momento de venda pessoas que interagem nesse mesmo estudo da Consco eles identificaram que as pessoas que interagem com os banners elas tem uma propensão a comprar 490% maior do que as pessoas que clicam por que disso? porque o número de pessoas que clicam é muito pequeno enquanto que quando você faz uma comunicação dirigida para que haja interação a interatividade que eu disse lá no começo o impacto da tua marca o impacto da tua campanha ele é refletida lá na frente mas aí vocês vão me perguntar é fácil? como é que eu faço isso amanhã? é óbvio que tem um trade-off é óbvio que nada vai acontecer de um dia para o outro mas eu acho que esse é um movimento inevitável é um movimento que vocês vão precisar fazer é um movimento que vocês vão precisar repensar o quanto do investimento de marketing de vocês está indo só para trade marketing e quanto vocês deveriam despender do seu investimento para olhar para o consumidor de uma maneira mais holística é uma questão de escolha é uma questão de deixar de lado algo que vocês já têm feito há muito tempo mas eu acho que é um movimento inevitável porque do jeito que está está cada vez mais difícil a gente fez um levantamento aqui do custo médio do CPC nos últimos 24 meses para os clientes da plataforma Rakuten da outra companhia e eles chegaram a um número de 200% de aumento médio do CPC antes de eu seguir eu queria perguntar para cada um de vocês quantos de vocês coloco positivo ou negativo quantos de vocês sentiram um aumento do CPC médio nas campanhas de vocês por enquanto unânime só uma pessoa de todas as que responderam ou seja é hoje um desafio de quem cuida de marketing e como a gente pode começar a pensar diferente primeiro começar a entender quem são os consumidores que eles compram quantas vezes eles compram quanto tempo eles demoram para comprar e obviamente não pensar só no botão vermelho na hora de fechar o pedido ou se vai ser verde ou melhorar um pouquinho a falta do produto é óbvio que isso tudo é importante mas vamos pensar um pouquinho no consumidor vamos olhar para o que ele tem feito na loja da gente vamos tentar entender qual o comportamento dele quanto tempo ele demora para comprar e como a gente faz para acelerar esse processo então por onde a gente deve seguir né aí a primeira das minhas 10 dicas estou brincando não são 10 dicas mas a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é esqueçam as receitas cada negócio é um negócio diferente cada empresa tem uma particularidade diferente cada empresa tem um posicionamento diferente cada empresa tem uma personalidade diferente vocês tem que pensar na de vocês e vocês tem que pensar quem são os consumidores que vocês tem que atingir e a partir daí repensar o seu negócio e repensar a estratégia de vocês né então encontre o seu consumidor dê ouvido a ele descubra como é a jornada de compra quanto tempo ele demora como é o impacto ele antes dele tomar a decisão de compra como é o impacto ele na hora que ele está se posicionando em relação a escolha de um produto qual é o tipo de comunicação que eu devo usar em cada um dos passos cada passo como eu disse pede um tipo de comunicação diferente refine a comunicação reveja a comunicação teste a internet está aí para isso defina os KPIs que realmente importam e de novo eu quero ressaltar que o ROI é importante mas ele não é o único KPI que vai dirigir as suas estratégias de marketing e não esqueça da lucratividade que hoje é cada vez mais importante eu se pudesse sugerir comece a despender um percentual do faturamento para marketing e não o inverso como um recado final lembre-se que o consumidor além de voz ele tem ouvido né e se a gente fizer uma comunicação efetiva é óbvio que a gente vai chegar do ouvido até o coração do consumidor as pessoas elas querem ter relacionamentos com marcas e com empresas né a publicidade ela funciona como uma espécie de amplificador do que você já tem feito então também se preocupe com a qualidade do serviço que vocês estão prestando porque o consumidor vai ser a sua melhor fonte de propaganda é isso minha gente eu queria agradecer todos que estiveram aqui esses são os meus contatos e eu queria abrir para perguntas caso vocês as tenham obrigado pessoal só uma coisinha que eu esqueci que o pessoal do E-commerce Brasil me pediu no finalzinho tem uma tem uma espécie de pesquisa um feedback e acho que é sempre bastante importante vocês participarem até para ajudar não só o E-commerce Brasil mas cada uma das pessoas como eu que vem aqui falar para vocês ok o E-commerce Brasil